Olá, muito boa tarde, esta última edição do dia do CNN Mercado. Quarta-feira com, aparentemente, um novo recorde na Bolsa Brasileira. Nos últimos minutos do dia, o Ibovespa opera em alta e o principal índice brasileiro se encaminha para um novo patamar histórico, dessa vez aos 134 mil pontos. No mercado de moedas, como você vê na tela, o dólar chegou a cair para R$ 4,80, mas fechou o dia em ligeira alta, R$ 4,83. O recente ânimo do investidor, principalmente na Bolsa, é sustentado pela aposta de que os juros devem começar a cair lá nos Estados Unidos. Cresce a aposta de que o corte poderia começar já no primeiro trimestre do ano que vem. Juros em queda aceleram a atividade econômica e ajudam a Bolsa de Valores lá e também aqui no Brasil. Entre as ações brasileiras, destaque para a mineradora Vale, que está subindo quase 1% nos últimos minutos do dia e acompanha a alta do minério de ferro, especialmente na Ásia. Mais cedo, na China, foram divulgados números que mostram que o setor industrial teve lucros que aumentaram dois dígitos no mês de novembro. Também dados sobre a alta do investimento público, ao mesmo tempo em que os cinco maiores bancos estatais da China reduziram os juros, o que também pode incentivar o consumo da China, que compra muito minério de ferro brasileiro. Nos últimos dias, o Mar Vermelho foi palco de vários ataques a embarcações comerciais, como os navios que transportam contêineres. Esses ataques foram feitos por um grupo terrorista do Iêmen e acenderam uma luz de alerta para muitas empresas de logística. Algumas delas decidiram simplesmente riscar o Mar Vermelho das rotas. Três multinacionais, a Pag-Loyd, a Evergreen Line e a MSC, decidiram que não vão mais passar pelo Mar Vermelho e, para isso, precisam dar uma volta de milhares de quilômetros pelo extremo sul da África, no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Já a dinamarquesa MERSC anunciou no domingo que vai retomar o trânsito pelo Mar Vermelho depois que uma missão naval dos Estados Unidos se instalou naquela região. Independentemente das empresas que usam ou não esse local, é certo que os custos de transporte já estão aumentando e muitas empresas já distribuíram novas tabelas com novas tarifas para o transporte de mercadorias em várias rotas que passam por aquela região. E o programa de recompensas da Starbucks aqui no Brasil vai ser encerrado. Essa decisão foi informada nesta quarta-feira aos clientes e o tema está em destaque no site da CNN Brasil. As estrelinhas que você ganha, os pontos que você acumula no Starbucks Rewards vão deixar de existir a partir de 31 de janeiro de 2024. A partir de fevereiro, portanto, os pontos não valem mais nada. Também deixam de ser aceitos os pagamentos no cartão da empresa da cafeteria ou pelo aplicativo. A controladora da Starbucks aqui no Brasil, a South Rock, está em recuperação judicial e tem dívidas de R$ 1,8 bilhão. Detalhes sobre essa decisão, a recuperação judicial e como você pode usar os seus pontinhos estão em cnnbrasil.com.br na aba Economia.